No começo dessa semana eu falei sobre o controverso Rainha dos Condenados, que é uma adaptação da sequência de Entrevista com Vampiros e titulada também Rainha dos Condenados. E eu gostei dos comentários que vocês fizeram naquele vídeo, teve gente que defendeu o filme, teve gente que falou que a trilha sonora é boa e eu concordo com isso, e teve gente que falou que aquele filme era péssimo. E se não viram, eu acho legal ver depois, porque eu falo lá sobre a caixa, aqui eu também vou falar sobre ela, é que vai aparecer provavelmente na terceira temporada de Entrevista com Vampiros. E hoje eu quero falar sobre essa série que tá disponível na Prime Video. E a gente acompanha aqui o jornalista Daniel entrevistando o vampiro Lois, e a gente ouve a frase, a memória é um monstro. E essa frase ecoa ao longo das duas temporadas da série, principalmente porque a gente entende que a memória do Lois é capaz de conduzir ele pro passado. E a gente conhece um pouco mais sobre a vida dele, sobre as pessoas que viveram ao redor dele, mas também a gente entende que a memória dele não é 100% confiável, e que a nossa cabeça guarda muita dor, muita angústia, guarda uma sensação de perda, também guarda amor, guarda várias coisas, e o Lois expressa muito isso pra gente ao longo das duas temporadas da série. Mas a história de Entrevista com o Vampiro traz muito ponto de que o nosso passado cria quem nós somos hoje. Então o nosso passado é responsável pela pessoa que a gente se tornou. E toda a resiliência do Lois é meio que explanada na tela, e a gente vê o quanto ele se tornou pleno depois de tudo que ele viveu. E hoje eu quero conversar com vocês sobre a série Entrevista com o Vampiro, sem spoilers no começo do vídeo. Depois quero passar ali uma pincelada rápida sobre a primeira temporada, o que eu achei da primeira, e claro, depois falar sobre a segunda temporada, e também sobre o desfecho da série, expectativas pra terceira temporada, e até mesmo pro spin-off, que Entrevista com o Vampiro vai ganhar em breve. Então tem muita coisa pra gente falar sobre essa série, eu reuni tudo que eu podia, e eu tentei também resumir tudo que eu podia, pra o vídeo não ficar mais longo do que vai ficar, mas hoje vamos falar bastante sobre Entrevista com o Vampiro. Antes de começar a falar sobre a série, deixa o like, que é muito importante. Escreve aqui no canal pra próximos vídeos de série de filmes, e não esquece de comentar lá embaixo o que você achou da segunda temporada, da primeira temporada. É, se você tá gostando da série, o que você espera pro spin-off, coloca tudo lá nos comentários, que eu quero muito saber o que você tem a dizer. Baseada no romance da Anne Rice, a primeira temporada de Entrevista com o Vampiro, nos traz uma narrativa rica e complexa, onde o jornalista Daniel, que tá ali velho e com Parkinson, vai até Dubai pra continuar uma entrevista que ele começou 50 anos atrás com o Lois, que é um vampiro. E essa entrevista não foi concluída por um motivo, e a gente vai chegar nesse motivo lá, quando estiver falando da segunda temporada, então aguardem. E ao contrário do livro, e também da adaptação cinematográfica estrelada pelo Tom Cruise, a Kill Lois não é o dono de uma plantação em 1800. Na verdade, ele é um homem negro que faz fortuna administrando uma série de bordéis em Nova Orleans, no início do século XX. E essa mudança de contexto histórico adiciona uma camada diferente pra esse personagem da série. E a gente explora muito aqui, uma temática racial e também toxicista. E ao longo das duas temporadas, a gente tem todo um debate sobre racismo que é enraizado, principalmente no Lois e também na Cláudia, que aparece um pouco depois. Mas esses dois personagens trazem ali aquele apelo muito grande da pauta racial, que é muito importante e que agrega muito positivamente ao enredo da série. Mas assim, eu não vou mentir pra vocês. Quando eu comecei a assistir a entrevista com o vampiro, eu achei o início meio lento. Mas não achei ruim, só achei lento. Porém, eu quero deixar isso bem claro. Porque o começo tem que introduzir o Lois, tem que nos ambientar sobre a vida dele, o que ele faz, como é a relação dele com a família, que é uma relação boa, com as pessoas também ao redor, é uma relação interessante. Então, assim, a gente tem que conhecer o Lois. Então, o começo é meio pacato. E as coisas só começam a se intensificar quando a gente conhece o Lestat, o vampiro charmoso recém-chegado da França. E ele é um galanteador ali, ele tem uma energia muito magnética, e ele fica bem obcecado pelo Lois. E depois de alguns desentendimentos, esses dois aí formam uma amizade calorosa, que acaba se tornando num relacionamento desses dois safadinhos, que é um relacionamento quente e muito saboroso também. E não só inclui eles dois, também inclui outras pessoas. Então, tem umas ceninhas gostosas aí nessa primeira temporada, que assim, eu senti falta na segunda. Não vou mentir pra vocês. A primeira temporada teve umas ceninhas, ó, deliciosas, mas a segunda deixou a desejar nesse quesito. E depois de alguns acontecimentos da primeira temporada, Lois aceita ser transformado num vampiro, e o Lestat transforma ele. E a gente vai ver ele se adaptando a essa nova fase da sua vida, dele não querendo se alimentar de humanos, preferindo o sangue de animais, mas ficando fraco por conta desse sangue de animais. E ao mesmo tempo, ele também tenta se manter presente na vida da sua família. Mas nem tudo é perfeito, a família não aceita muito que ele vá com o Lestat nas reuniões familiares, as coisas saem do controle, o irmão dele, que é o Paul, não gosta muito dessa relação desses dois. E essa adaptação de entrevista com o vampiro em formato de série, traz todo um debate sobre esses dois personagens LGBT, claramente. E como a sexualidade deles, e também a cor ali do Lois, e também a forma com que eles se portam, acaba sendo algo diferente pra sociedade onde eles estão introduzidos. Então, é algo muito mais incisivo do que, por exemplo, foi o livro. E além da interação entre o Lois e o Lestat ser algo profundo aqui explorado na série, de uma maneira bem mais complexa, porque a gente tem uma abordagem sobre poder, abuso, amor também, de uma maneira até bem mais explícita do que a gente tinha visto em outras produções, a gente também tem que olhar a performance dos dois atores, que são os protagonistas. Começando pelo Jacobi Anderson, que interpreta o Lois, ele entrega muita naturalidade e desvoltura pra esse personagem. E ele é um homem negro queer, no século XX, que vive ali um relacionamento muito abusivo com o Lestat, e é algo que sempre engrandece a história dos dois, a forma com que eles estão sempre entre tapas e beijos. E por mais que eu odeie o Lestat em alguns momentos da primeira temporada, ainda assim, eu gosto de ver ele com o Lois. E o Sam Raid interpreta tão bem o Lestat, que ele é o grande destaque da primeira temporada, não tem nem como eu falar outra coisa. Ele é maldoso, ele é impiedoso, e você sente ódio dele, como acabei de mencionar, mas é difícil você odiar ele, porque ele é muito charmoso. Essa sensação de amor e ódio que ele passa, é o que torna esse personagem tão atrativo. E claro, a Claudia, interpretada pela Bailey Beth, é o tempero necessário pra também, a fórmula da série funcionar tão bem. Ela engrandece a dinâmica dos dois protagonistas, e ela é necessária pra trama caminhar, e também pra gente ter uma coisa diferente, ao longo dos episódios. Principalmente porque a gente sente uma raivinha dela, mas a gente também tenta compreender o quanto assustador é se tornar vampira, enquanto você ainda é criança. Então tem toda uma questão enraizada nesse enredo da Claudia, que traz uma coisa legal pra essa personagem, e também pra história da série. E claro, preciso destacar que o visual da série é deslumbrante. Não só na primeira, como também na segunda temporada, que muda ali a ambientação, tem um avanço ali do tempo também, é ambientado na Europa, num momento de crise, então é algo diferente, é algo único. E a cinematografia, a direção cria uma atmosfera que captura muita essência gótica e sombria necessária pra essa história, realmente parece ser mais pesada, e essa energia, diferente do filme, consegue capturar até cenas de violência mais esteticamente fascinantes, porque aqui parece que eles tiveram mais liberdade do que, por exemplo, o filme. Então, assim como o filme consegue ter os seus pontos positivos, e eu amo o que eu vi no filme, ainda assim a série consegue também ter seus destaques, e ela é maravilhosa, e vale muito o seu play na Prime Video. Se você ainda não assistiu, assista, você vai gostar muito do que você vai ver. É uma dinâmica familiar muito interessante, entre Lestat, Lois, Claudia, e também outros personagens que aparecem no meio do caminho. Ver entrevista que o Lois dá pro Daniel também é algo legal, principalmente porque você vai ouvir as coisas na primeira temporada, isso vai ressoar muito na próxima temporada, as coisas vão se conectar perfeitamente. Gente, dê uma chance pra entrevista com o Lopino, vocês não vão se arrepender. Tá disponível na Prime Video as duas temporadas, e vale muito o seu play. E se você assistiu até esse ponto do vídeo, coloque o emoji de vampirinho nos comentários, deixe o like que é muito importante, se inscreve no canal se for sair do vídeo pra assistir a série, e claro, depois volta aqui pra ver as partes com spoilers. E agora vamos falar sobre a primeira temporada com spoilers, começando da reta final. A Claudia acaba sendo transformada em vampiro, e depois de matar um garoto ali que ela tava afim, ela foge, mas depois ela também acaba voltando, e ela descobre que existem vampiros na Europa, e ela ali tenta convencer o Lois de deixar o Lestat, e eles irem ali pra Europa juntos, mas acaba que o Lestat fica puto com o Lois, ele espanca ele, até quase mata ele, joga ele de um lugar muito alto, o Lois até leva anos pra se recuperar, e o Lestat fica ali ressentido, e tenta se reconciliar com o Lois depois disso. E chegamos ao final da temporada, onde o baile do Mar de Graça é o grande centro da narrativa, a gente vê vários ricaços se reunindo, e esses ricaços se reúem, na verdade, amando o Lestat, porque o Lestat queria fazer um banquete, a Claudia também, e o Lois também. Eles tinham armado fazer o banquete, mas na verdade, tudo era parte do plano da Claudia pra acabar com o Lestat. Ela queria envenenar um dos convidados da festa, pro Lestat sugar o sangue dele, e ó, matar ele. Só que o plano dela falha, e assim, o Lois acaba aparecendo, corta a garganta do Lestat, joga ele no lixo, e assim, a gente sabe, obviamente, que o Lois fez isso, porque ele não queria matar o Lestat, porque é o amor da vida dele, né? Então, o Lestat acaba sobrevivendo, tomando sangue de ratos, e a temporada acaba com a gente descobrindo a revelação chocante. E o parceiro do Lois, que tá ao lado dele desde os primeiros episódios, é o Armand, um vampiro antigo, que tem uma conexão aí com o Daniel, que a gente vai descobrir só na segunda temporada. E essa conexão é toda desenrolada no quinto episódio dessa segunda temporada. E agora, vamos falar rapidamente sobre ele, porque vamos começar já a falar da segunda temporada, e nada melhor do que eu começar falando de um dos melhores episódios, na minha opinião, que é o quinto. A gente descobre nesse episódio que o Armand mexeu com a cabeça do Lois, e fez o Daniel ser refém dele por dias, como se fosse um cachorrinho dele. Então, o Daniel nunca esqueceu disso, o subconsciente dele ficou tão traumatizado, que ele enraizou essa dor. E o episódio 5 trata muito sobre dor, sobre perda, sobre dependência, até porque a gente vê que o Lois estava viciado em drogas. Então o Armand manipulou o Lois, mexeu com a mente dele, apagou coisas da mente dele, e ainda apagou da mente do Lois, que ele tentou tirar a própria vida naquela cena que ele sai ali no terraço do prédio, enquanto ainda tá sol. E depois de todas essas revelações que o Lois lembra de tudo isso, né, ele percebe que o Armand escondeu muita coisa dele, e a gente tem aquela torta de climão horrível no final do episódio, e me deixou até tenso, porque, gente, foi Armand de um lado, Daniel de outro, e o Lois olhando pros dois, então assim, eu fiquei, ai meu Deus do céu, o que que tá rolando aqui? A temporada se iniciou 4 anos depois do final da temporada anterior, com o Lois e a Claudia na jornada deles pra Europa, buscando outros vampiros, e eles estavam em meio da Segunda Guerra Mundial, e eles encontraram vários cadáveres humanos, desesperados, né, no caminho, e o Lois acabou sendo atormentado ao longo da temporada pelas alucinações do Lestat, e ele tava se sentindo culpado, né, por ter meio que jogado o Lestat ali no lixo, e a Claudia tava bem determinada a encontrar outros vampiros, né, então ela tava investigando todo o campo de refugiados na Romênia, tanto que ela até encontrou um vampiro zumbi, e ela e o Lois acabaram até deixando a Romênia, após ver ali uma vampira se suicidar na frente deles, só que eu achei um ponto bem legal desse começo de temporada, que foi mostrar a forma com que esses dois personagens encontraram problemas no seu caminho, mas esses problemas ajudaram a unir eles muito mais, então eles ficaram até mais fortes do que eles eram antes depois deles passarem por isso na Romênia. E a atmosfera sombria, o cenário devastador da guerra aí nesse momento, tornou tudo ainda mais conflituoso, né, pra esse começo de temporada, então foi muito tento esse momento inicial, e foi muito bem construído, foi um início legal. Ah, e só um adendo antes da gente continuar, eu adorava a Claudia da temporada anterior, interpretada pela Bailey Best, mas eu adorei também essa Claudia dessa nova temporada, porque a atriz da temporada anterior não pôde retornar, então a gente teve que ter um recast, essa nova atriz aqui, eu fiquei tipo com o pé atrás antes de ver, mas ela mostrou que ela conseguiu interpretar uma Claudia até mais madura do que a Bailey Best, que era uma Claudia bem mais juvenil, então a gente teve uma progressão pra essa nova Claudia, e eu curti o que eu vi. Mas continuando, o Lois e a Claudia continuaram a busca deles agora na França, e eles encontraram uma comunidade de vampiros lideradas pelo Armand, e essa comunidade fazia um teatro, e o Armand era um personagem muito complexo, intrigante, que a gente sabe que é o atual parceiro do Lois, né, no presente, só que assim, aos poucos a gente vê que a dinâmica de poder dentro da comunidade vampiresca desse teatro é muito complicado, sabe? Principalmente quando a gente vai conhecendo o Armand, e a gente vê que ele inicia a jornada dele com o Lois, e como esses dois começam o relacionamento, sabe? Então assim, é algo muito complexo, mas eu confesso pra vocês que até o quinto episódio eu gostava do Armand, eu tava sentindo que ele era uma pessoa legal pra vida do Lois, só que chegando no quinto episódio, eu tomei um banjo em água fria, sabe? Só que a gente vê o Armand não sendo o santinho que ele aparentava ser, então a gente vê que os catinhos geralmente sempre são os mais problemáticos, e o Armand apresentou esses problemas logo no quinto episódio, eu falei, ó, daqui pra frente só vai piorar, e eu estava certo. E assim, aos poucos na temporada também, não só o Lois se apaixonou pelo Armand, como também a Claudia se apaixonou pela Madeline, que era aquela costureira que ela encontrou ali numa loja, e acabou tornando a namoradinha secreta dela, e a Claudia até convenceu no ponto da temporada o Lois a transformar ali a Madeline e uma vampira, porque a Madeline descobriu que a Claudia era uma vampira, né? Só que ela não ficou assustada, ela até queria se transformar de vampira, então, quando as duas começaram a se gostar, ela acabou aceitando, meio que essa transformação vampiresca, e ela também não tinha muito a perder, porque ela não tinha família, já tinha perdido a família, ela estava vivendo sozinha, então, ela queria encontrar um propósito na vida, se tornar uma vampira, aparentemente, era o propósito que ela queria. E assim, quando a Claudia começou a encaminhar pra vida dela se tornar algo melhor do que era antes, a Tadinha foi colocada no julgamento junto com o Lois e a Madeline, que foi o julgamento teatral, onde todo mundo se reuniu pra meio que julgar o que eles tinham feito na primeira temporada, sobre todo aquele complô que eles criaram contra o Lestat, e o Lestat estava envolvido nisso, mas também não era o grande mal de tudo isso, já que a gente chega nesse ponto, mas assim, gente, eu fiquei puto com esse julgamento. Esse covem do Theatres des Vampires, nossa gente, como odiava todos esses vampiros, não vi a hora deles morrer. Mas ó, eu confesso que um ponto interessante da temporada pra mim foi ver os vampiros capitalizarem com a história deles serem vampiros, pros humanos comprarem ingressos e também pra outros vampiros ali se entreterem. Então assim, eles estavam capitalizando em cima de todo mundo. Eu gostei dessa parte, eu gostei da forma com que eles capitalizaram toda essa vivência deles. E ao mesmo tempo, mataram gente no palco sem as pessoas saberem que eram gente sendo morta. E eu também rachei de rir com a Claudia interpretando uma criancinha. Eu sei, eu sei, a Claudia não gostava disso, mas eu achei mega interessante a peça dela com aquela projeção no fundo. Achei mega inovador e tecnológico pra época. Tanto que eu fiquei impressionado com várias coisas que aconteceram em torno disso. É assim, a Claudia já estava se expondo ao ridículo? Tava. Ela já não aguentava, mas não aguentava. Tanto que se irritou o Armand, né? Então assim, o Armand foi o responsável por tudo. Vamos por esse ponto aqui. E chegando ao final da temporada, onde a gente viu o julgamento acontecendo, a Claudia acabou sendo trancada na caixa de ratos enquanto o Lois foi espancado e amarrado e o Lestat foi trazido como testemunha-chave pra começar a contar frequentemente saia do script, né? Irritava o Santiago que estava comandando todo esse joguinho psicológico. E esse personagem é o Santiago é um detestável, né, gente? Durante toda a temporada eu odiava esse cara. Na verdade, ele era o mais odiável de toda a temporada. Não tem nenhum outro personagem que pode ser pior que ele. E nesse julgamento era muito engraçado ver os humanos todos bobos na plateia dando palmas assim, ó, pras coisas acontecendo ali como se fosse um teatro. Tudo bem que eu acho que eles achavam realmente que era um teatro, né? Mas eram vários vampiros e alguns sendo julgados. Então, meio doido isso. Enquanto todo esse teatro estava acontecendo o Lestat confessava os erros dele do passado incluindo o momento que ele lançou o Lois do céu. Mas aparentemente ninguém estava ligando muito porque eles estavam ligando só porque o Lois, a Claudia e também a Madeline que tadinha não fez nada mas ela estava ali no meio fizeram no passado. E a Claudia até joga na cara do Lestat, né, sobre o dia da transformação dela que ela ficou também puta de ser transformada e ela era uma criança não podia ir contra os códigos do vampiro mas também ninguém ligou muito pra isso. E no final do julgamento a Claudia e a Madeline são declaradas culpadas de fazerem coisas erradas e elas foram queimadas até a morte pela luz solar refletida. E essa cena foi tão triste, gente. Ver a Claudia cantando e a Madeline agonizando foi assim uma dor física que eu estava sentindo. Foi um final deprimente pra essas duas que finalmente encontraram o amor uma na outra morrerem ali queimadas pelo sol. Então foi um final muito horrível pra elas. Então fiquei bem chateado. Realmente. Fiquei bem chateado. E enquanto isso o Lois foi condenado ao banimento no caixão embaixo do teatro e ele fica preso pra morrer de fome. E morrer nem é uma coisa tão ruim quanto viver, por exemplo, com a lembrança que ele estava vivendo da Claudia sendo morta. Pra ele foi muito pior. Ele sofreu demais na época. Ficou com muita raiva. E assim, atualmente ele consegue sofrer menos. Então ele só sente a dor da perda, a raiva nem tanto. Mas ele continuar vivo foi algo que ele mesmo não se sentiu digno disso, sabe? Então assim, perder a filha dele, né? A filha. Foi algo muito pesado pra ele. E nesse desfecho da temporada Lois acaba saindo do caixão de pedra dele, né? Que ele estava preso. E ele arma a vingança dele contra o pessoal ali do teatro. E toda essa cena dele tacando fogo nos vampiros do cover foi deliciosa. E toda a montagem dessa cena como um thriller no ar foi o que tornou ela ainda melhor. E os quatro vampiros que ainda escaparam sofreram com a fúria ali do Lois já que ele fez armadilha na moto de dois deles, né? Pra explodir. Então a Celeste e a Estela foram de arrasta explodiram. E faltava matar o irritante do Santiago. Mas o Lois não deixou barato e foi atrás dele. O Lois ficou frente a frente com ele e a cereja do bolo foi ver ele falando a cara ali do Santiago as coisas que ele precisava. E assim, ele decapitou o Santiago cortou a cabeça dele chutou como se fosse uma bola de futebol e ó eu dei uma salva de palmas. E nesse momento aí da morte a gente viu que a caixa foi mencionada. Mas depois a gente fala um pouco dela. Enquanto o Lois conta toda essa história pro Daniel agora no presente o Daniel começa a perceber algumas discrepâncias nas coisas que ele contou. Então assim, algumas peças que o Lois tá falando parece que estão fora do lugar. Então ele começa a notar que tem algo de errado. O Daniel aos poucos com algumas anotações e pistas que foram entregues pelo Rashid que era o infiltrado que trabalhava pro Lois mais tarde a gente fala do Rashid né? Ele notou que as memórias do Lois nem sempre puderam ser claras. E que o Armand podia ser o vilão dessa história já que ele tinha o poder de mexer com a mente das pessoas. E nesse momento de toda essa revelação eu fiquei de boca aberta. Eu sabia pra onde olhar só sabia assim tipo meu Deus do céu o que tá rolando? Eu já esperava que algo viesse do Armand nesse momento mas isso foi até demais. A gente viu que o Armand foi o cara que escreveu toda a peça e que a morte da Claudia foi algo que veio dele e não do Lestrat. E o Lestrat mesmo foi o responsável por salvar o Lois de morrer também na peça. Ele que convenceu a plateia a não sentenciar o Lois à morte. Então o Lois quando descobriu tudo isso ficou ali com a sensação de ser enganado todo esse tempo pelo Armand. Expulsou ele da casa dele e assim eu quero muito ver na próxima temporada o que vai rolar entre esses dois porque depois desse final gente do céu o que vai rolar? E chegando ao desfecho da temporada a gente vê o Lois indo pra Nova Orleans e o Lestrat tá só o pó da rabiola na sua antiga casa usando um iPad e é interessante ver o Lestrat fora da realidade criada pelo próprio Lois porque a gente até agora viu só o Lestrat narrado pelo Lois a gente não viu ele na realidade. Então será que ele era igual o Lois narrava? Não sabemos. Mas a gente sabe que essa reunião dos dois serviu pra cada um lembrar do passado e serviu também pra gente ouvir um pedido de desculpas coisa que eu não esperava e é um momento muito lindo de ver eles dois se reencontrando eu acho muito legal essa conexão do Lestrat com o Lois eu acho eles dois um casal ótimo mesmo com os problemas e com a relação tóxica que eles têm eles parecem que foram feitos um pro outro e o abraço deles é muito sincero e só demonstra como eles se gostam mesmo depois de todos os problemas que eles já enfrentaram então assim eu torço pra relação deles funcionar. E a temporada então se finaliza com o Daniel no jornal divulgando seu best-seller entrevista com o vampiro porém a maior surpresa não foi nem essa divulgação do livro que ele não era pra escrever mas acabou escrevendo a surpresa foi que ele na verdade é um vampiro sim o Daniel se tornou um vampiro a gente vê os olhos dele ali meio que vampirescos e a gente vê que ele se transformou em algum momento e ele também quer encontrar o Lois de qualquer jeito ele fica tentando falar com o Lois pra ver onde ele tá mas o Lois não revela o seu paradeiro e eu também fiquei com uma dúvida quem transformou ali o Daniel em vampiro e por que ele foi transformado será que ele morreu por conta do Parkinson ou ele foi transformado a força será que ele pediu pra ver a vampiro porque ele tava morrendo são tantas perguntas e ainda nesse final a gente vê que o Lois voltou pra sua antiga cobertura em Dubai e ainda nessa sala onde ele tá ele pendurou o vestido que a Claudia morreu na parede e também a pintura do irmão dele o Paul achei legal bem simbólico pras duas pessoas que ele se importava muito e depois do sucesso do livro entrevista com o vampiro os vampiros queriam acabar com o Lois né e o Daniel mandou ele se esconder mas o Lois não quer muito viver nas sombras e ele anunciou pra todos os vampiros onde ele morava e deixou claro que ele tava leve consigo mesmo e ele deixou as portas abertas basicamente pra qualquer vampiro ir lá até ele então o que que vai acontecer na próxima temporada? será que a gente vai ter uma gangue de vampiros tentando matar o Lois e o Lestat tentando proteger ele? mas agora chegamos no último ponto desse vídeo que é falar sobre a terceira temporada então vamos pra algumas teorias do que pode acontecer porque depois do final da segunda temporada a gente tem bastante coisa pra teorizar a primeira coisa é que a caixa que foi mencionada na segunda temporada pode ser introduzida nessa terceira temporada ela é a Rainha dos Condenados já falei um pouco sobre ela no vídeo que eu postei sobre a Rainha dos Condenados então depois vejam lá mas a entrada dela é muito promissora e pode alterar drasticamente a dinâmica ali dos vampiros durante a série porque a caixa é uma vampira muito antiga e poderosa então ela pode despertar então a gente pode ver um pouquinho mais sobre bruxaria na próxima temporada e talvez a gente possa ter um crossover com Mayfair Witches que também é outra série desse universo que até então é uma série meio paradinha comparada a entrevista com o vampiro mas quem sabe com o aparecimento da caixa as bruxas apareçam pra tentar mandá-la de volta pra casa do caralho então sei lá vai que ela apareça e o grande mistério vai ser como ela vai aparecer será que enquanto o Lou estava fazendo aquele discurso pra todos os vampiros ela ouviu também e foi atrás dele ou será que vão fazer algo igual fizeram no filme A Rainha dos Condenados onde a música do Lestat acordou ela até porque a gente vê no final da segunda temporada que o Lestat pode se envolver no mundo da música na nova temporada até porque a gente estava vendo ele usar aquele iPad pra tocar ali alguma música e ele pode formar uma banda de rock na nova temporada isso traria novas camadas pra esse personagem e também exploraria um pouco como a fama e a música podem ser usadas pra manipular os humanos vampiros então ele pode atrair a atenção da caixa com isso e o Lestat também pode usar a banda pra lidar com as suas emoções referentes ao que aconteceu envolvendo o Lou e também perder a Claudia porque a Claudia ainda assim mesmo que ele não gostasse tanto dela ele também não queria ver ela sendo morta na frente dele então a presença da caixa pode ameaçar a existência dos vampiros das bruxas enfim e aí todos podem se unir pra derrotar ela seria legal até porque ela quer reformular o mundo na visão dela e a visão dela é um pouco perturbadora então sei lá já o Lou na terceira temporada eu acho que vai ter um conflito interno depois dele descobrir o que o Armour fez com ele em todo esse tempo dessa enganação então ele pode buscar um propósito diferente pra sua vida e eu quero muito que a Claudia volte apareceu na terceira temporada talvez na mente do Lois ou até mesmo na do Lestat assim como o Lestat apareceu na mente do Lois na segunda temporada então eu acho que a Claudia vai fazer muita falta e eu quero que ela talvez apareça como fantasminha ou alucinação e aliás onde o Armand foi depois da segunda temporada eu acho que essa é uma questão será que ele foi o responsável por acordar a caixa porque depois de tudo que ele viveu ele já tá de saco cheio perdeu o amor da vida dele que ele gostava ali do Lois e aí ele falou ai tacar o foda-se vai acordar a caixa pode ser também vai que ela e o Armand querem reunir o exército de vampiros pra acabar com o Lois e com o Lestat e a última coisa que eu preciso mencionar é que o canal é MC responsável pelas essas duas séries entrevista com o vampiro e Mayfair Reaches anunciou o terceiro spin-off da série que é o Talamasca que vai contar a história da organização secreta Talamasca que é uma organização que rastreia monitora e até contém bruxas também vampiros todos os seres sobrenaturais e dois agentes dessa sociedade secreta até apareceram em entrevista com o vampiro o Reglan e também o Rashid eles deram bastante material pro Daniel entender melhor ali o que rolou entre o Lois e o Armand no passado então eles ajudaram dando algumas pistas pra fazerem ele encaminhar ali na sua investigação então a gente percebe que eles estão de olho nesses vampiros há muito tempo e que eles conhecem a história deles há muito tempo então eles estão ali infiltrados e pelas minhas pesquisas essa organização Talamasca tem muita história pra ser contada então vai realmente dar uma série interessante aí única né uma série solo que eles vão ganhar mas eu espero muito que a terceira temporada de entrevista com o vampiro coloque esses dois personagens como regular que aborde um pouquinho o melhor dessa organização secreta pra já servir como um pontapé pra quem assiste entrevista com o vampiro assistir essa nova série diretamente ali depois então eu tô empolgada pra ver se acontecer era muito um crossover de Mayfair Richards e de Talamasca na próxima temporada quero ver como que vão fazer isso acontecer mas eu quero ver acontecendo e é isso gente me contem aí o que vocês acharam dessas duas temporadas de entrevista com o vampiro que vocês esperam pra terceira que vocês esperam pra nova série spin-off de Talamascas coloca tudo nos comentários se você assistir até esse ponto do vídeo coloca uma gotinha de sangue nos comentários pra saber o que vocês viram até esse momento deixa o like que é muito importante se inscreve no canal até o próximo vídeo grande beijo pra todos e tchau 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 tchau